Vem, vem, vem curtir a felicidade Se quiser o meu amor, responda a minha mensagem Vem, vem, vem curtir a felicidade Se quiser o meu amor, é só chamar no WhatsApp Consegui seu telefone com alguém da faculdade Se quiser me conhecer, responda a minha mensagem Espere que eu te busque em qualquer canto da cidade Vamos sair a noite, fazer o que der vontade Se enrolar o clima, vai se pra valer Melhor não dizer nada, deixa tudo acontecer E se no outro dia você sentir saudade Você sabe o que fazer É só chamar no WhatsApp Vem, vem, vem curtir a felicidade Se quiser o meu amor, responda a minha mensagem Vem, vem, vem curtir a felicidade Se quiser o meu amor, me chamar no WhatsApp Vem, vem, vem curtir a felicidade Se quiser o meu amor, responda a minha mensagem Vem, vem, vem curtir a felicidade Se quiser o meu amor, me chamar no WhatsApp Adriel Lemos Brasil Você sabe o que fazer É só chamar no WhatsApp Vem, vem, vem curtir a felicidade Se quiser o meu amor, responda a minha mensagem Vem, vem, vem curtir a felicidade Se quiser o meu amor, me chamar no WhatsApp Vem, vem, vem curtir a felicidade Se quiser o meu amor, responda a minha mensagem Vem, 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 curtir a felicidade Se quiser o meu amor, me chama no alça Responda a minha mensagem Vou chamar no alça